Música Bom dia, muito bom com o Edi! Don't grit me! O que é agora? O que agora? O que é? O que é? O que é o problema? O que é o que é? Eu estava com o meu amigo. Nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos juntos. Nós estávamos juntos juntos. Eu estava lá quando você perdeu o trabalho. Eu apoio você. Eu recebi você. Eu recebi você. O que você fez? O que você fez? O que você perdeu a mulher? Eu não me engano. Eu estava lá para você. Eu estava lá para você. Eu estava lá para você. Não, não, não. O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que aconteceu? O que? O que? O que? O que... O que? O que? O que? O que é isso? Como é que você não tem? Se inscreva no canal Se inscreva no canal